Estourou! Vai! Celo o caso, boquinha pra ir Mais uma nossa xeraca Alô capoeta, meu garoto! E aí? Bagaceira estourando A vila tá gerando A vizinhança aumentando A denúncia tá rolando Pode aumentar o som A mulherada tá jogada Quando os homens chegarem Ninguém entender nada Quando os homens chegarem Ninguém entender nada Corre e fecha a mala A mulherada tá jogada A polícia chegou A denúncia foi grande Todo mundo pinotou Corre e fecha a mala A mulherada tá jogada A polícia chegou A denúncia foi grande Todo mundo pinotou Ó, Rolandinho, meu garoto! Tamo junto, hein! Aquela braçuca do quem, pai! E aí? Bagaceira estourando A vila tá gerando A vizinhança aumentando A denúncia tá rolando Pode aumentar o som A mulherada tá jogada Quando os homens chegarem Ninguém entender nada Quando os homens chegarem Ninguém entender nada Corre e fecha a mala A mulherada tá jogada A polícia chegou A denúncia foi grande Todo mundo pinotou Corre e fecha a mala A mulherada tá jogada A polícia chegou A denúncia foi grande Todo mundo pinotou O bagaceira O bagaceira O bagaceira, a grana A polícia chegou Todo mundo foi embora Alô, Sarmento, meu garoto! Pode caminhar! Ah, 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 foi! Celo no carro Joguinha, pai Estourou! Isso é Lucas, o que é o pai Rapertório novo Do jeito que o povo gosta Vai! Cheira que eu! Aí! Me separei Tem um dia top Ah, no sabadão Vai rolar um pit stop Vai na segunda-feira Sei que vai ser triste Ressaca Recaída, liso E arrependido Ressaca Recaída, liso E arrependido Me separei Porra! Zói é o C10 Abandonado Segunda De ressaca E os cartão Tudo atrasado Me separei Porra! Não quero nem saber Só quero meu auxílio E começa a beber Me separei Porra! Todo de abandonado Segunda De ressaca E os cartão Tudo atrasado Me separei Porra! Não quero nem saber Só quero meu auxílio E começar a beber Mais uma nossa Pra tocar no parede Do jeito que o povo bosta Me separei Em um dia top Ah, no sabadão Vai rolar um pit stop Vai na segunda-feira Sei que vai ser triste Ressaca É caída Liso E arrependido Ressaca É caída Liso E arrependido Separei Porra! Tô liso E abandonado Segunda De ressaca E os cartão Tudo atrasado Separei Porra! Não quero nem saber Só quero meu auxílio E começa a beber Separei Porra! Tô liso E abandonado Segunda De ressaca E os cartão Tudo atrasado Vai! Porra! Não quero nem saber Só quero meu auxílio E começa a beber Em nome da Somos caracoles Será que o Lucas Louquinha vai? Toma os peitos Vai! Já cozinha Cachoeira Meu patrão Lucas Louquinha Cavuloso Pra tocar no paletão Vão! Será que? Eu cheguei no bailão Ela tava de cara Botei um pra nós Ela ficou chapada Querendo romance Levei pro apê Pra nós, bebê Cheguei no bailão Tava de cara Botei um pra nós Ela ficou chapada Querendo romance Levei pro apê Pra nós, bebê Tranco a porta Ela se solta Onde é seu nome Comarão lá Tá lindo Tá lindo Ela gosta de sentar Vendo a fumaça subida Zóião Cedês Tá lindo Tá lindo Ela gosta de sentar Vendo a fumaça subida Tá lindo Tá lindo Ela gosta de sentar Vendo a fumaça subida Vai! Vai! Tá lindo Tá lindo Ela gosta de sentar Vendo a fumaça subida Fumaça sobe A pita desce Fumaça sobe A pita desce Vai! 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 Vai jogando Vai jogando Do jeito que elas gostam É pouquinho Japãozinho vai Tá gostoso Eu cheguei no bailão Ela tava de cara Botei um pra nós Ela ficou chapada Querendo romance Levei pro apê Pra nós, bebê Cheguei no bailão Toma de cana Botei um pra nós Ela ficou chapada Querendo romance Levei pro apê Pra nós, bebê Cranco a porta Ela se solta Onde é salão Vem com a rola Tá lindo Tá lindo Ela gosta de sentar Vendo a fumaça subida Tá lindo Tá lindo Ela gosta de sentar Vendo a fumaça subida Vendo a fumaça subida Tá lindo Tá lindo Tá lindo Ela gosta de sentar Vendo a fumaça subida Subida Tá lindo Tá lindo Ela gosta de sentar Vendo a fumaça subida Fumaça subida A pita desce Fumaça subida A pita desce Vai Já pode ser da cachoeira Xereca Tamo junto Me cura do meu patrão Vai, Japãozinho Isso Isso é Lucas Boquinha Pra tocar no paredão Vai E aí Xereca Avisa que é mais uma nossa, pai Quebrou Ela me chamou Ela catucou Me ofereceu O pagamou O novinha braba Deixa de caô Ela me chamou Ela catucou Me ofereceu O pagamou O novinha braba Deixa de caô O novinha braba Deixa de caô Ela senta com muita força Que mina capulosa Gosta de ver o pau entrar E a Xereca e a Rosa É putaria que não lança Pra essas criminosas É putaria que não lança Pra essas criminosas Puta Xereca na rede Zoião Ceres Puta Xereca na rede É poque, poque Nos chujote Puta Xereca na rede É poque, poque Nos chujote Puta Xereca na rede É poque, poque Nos chujote Puta Xereca na rede É poque, poque Nos chujote Puta Xereca na rede É poque, poque Nos chujote Puta Xereca na rede É poque, poque Nos chujote Puta Xereca na rede É poque, poque Nos chujote E aí Lucas Almeida, meu barbeiro, tá em dó aí? Daniel Chenon, melhor da zona norte do Brasil, tamo junto Ela me chamou, ela catucou, me ofereceu o pagamô Ô novinha braba, deixa de caô Ela me chamou, ela catucou, me ofereceu o pagamô Ô novinha braba, deixa de caô Ô novinha braba, deixa de caô Ela senta com muita força, que mina capulosa gosta de ver o pau entrar E a xerré que arroz, é putaria que não lança Pra essas criminosa, é putaria que não lança Pra essas criminosa, é putaria que não lança Pra essas criminosa, putaria que não lança É poque, poque, nosso chote Bota xerreca na reta É poque, poque, nosso chote Bota xerreca na reta É poque, poque, nosso chote Gol do frango E aí, Flino? Toca aí, pai Estera Bora, Linninho Carreira, todo rookie Se eu fosse preso toda vez Como a chocas são as xerreca Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu gosto da Tcheca A Tcheca me liberta Eu gosto da Tcheca A Tcheca me liberta Eu gosto da Tcheca A Tcheca me liberta A Tcheca me liberta Vai! Toca aí, se preso toda vez Como a chocas são as xerreca Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu gosto da Tcheca A Tcheca me liberta Vai! Eu gosto da Tcheca A Tcheca me liberta Eu posso ir na Tcheca, a Tcheca me liberta Eu posso ir na Tcheca, a Tcheca me liberta Cé Lucas, louquinha pai Alô, mundo do quadro, é nóis Tamo junto, hein Alô, maninho da HB20 Se eu fosse preso toda vez com uma chocação, a xerepa Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu posso ir na Tcheca, a Tcheca me liberta Eu posso ir na Tcheca, a Tcheca me liberta Eu posso ir na Tcheca, a Tcheca me liberta Eu posso ir na Tcheca, a Tcheca me liberta Eu posso ir na Tcheca, a Tcheca me liberta Eu posso ir na Tcheca, a Tcheca me liberta Eu posso ir na Tcheca, a Tcheca me liberta Eu posso ir na Tcheca, a Tcheca me liberta Eu posso ir na Tcheca, a Tcheca me liberta Eu posso ir na Tcheca, a Tcheca me liberta Eu ia pegar prisão perpétua, eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu gosto da Tcheca, a Tcheca me liberta, vai Eu gosto da Tcheca, vai jogando, vai jogando, vai, vai, vai Eu gosto da Tcheca, que a Tcheca me liberta Eu gosto da Tcheca, a Tcheca me liberta Lou de CDs SOS Convenience, tamo junto, o melhor do Panamirim Foi o destino, tudo que aconteceu Foi o destino, tudo que aconteceu Falou que não ia dar, acabou que ela me deu Falou que não ia dar, acabou, 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 acabou Acabou, 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 acabou que ela me deu Acabou, 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 acabou que ela me deu Acabou, 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 acabou que ela me deu Você sabe bem, que nesse game eu te supero Eu só vou te usar, romance agora eu não quero Eu vou te iludir Encontrar a sua mente Só não vem de compromisso Nós partiu pra treta, com nós é só colocadão Sarrando, sarra forte, amo teu fogo malvadão Eu não quero namorar, só quero colocadão O crime que eu tô falando é se jogar com o xerecão O crime que eu tô falando é se jogar com o xerecão O crime que eu tô falando é se jogar com o xerecão Isso é Lucas Boquinha Alô Pepa, tamo junto irmão Foi o destino, tudo que aconteceu Foi o destino, tudo que aconteceu Falou que não ia dar, acabou que ela me deu Falou que não ia dar, acabou, 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 acabou que ela me deu Acabo, cabo, 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 cabo que ela me deu Acabo, cabo, 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 cabo que ela me deu Acabo, cabo, 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 cabo que ela me deu Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar romance agora, eu não quero Vou te iludir, encontrar a sua mente Só não vem de compromisso, vida é isso Nós partiu pra treta, com nós é só colocadão Sarrando, sarra forte, amo teu fogo malvadão Gato, força, gato, força Gato, força, gato, força Gato, força, gato, força, gato, força Eu não quero namorar, só quero colocadão O crime que eu tô falando é se jogar com xerecão O crime que eu tô falando é se jogar com xerecão O crime que eu tô falando é se jogar com xerecão Em nome da sua música, recordes Alô, Paulinho, alô, Rony, alô, Pablo Tô, hoje eu tenho Cé Lucas boquinha Quando ela chega no paredão Rebolando, chamando atenção Ouvindo o som do xerecão Mexendo, descendo até o chão Eu falei, joga pra mim o bumbum Joga pra mim o bumbum Pina pra mim o bumbum Joga pra mim Eu falei, vai no chão Vai no chão Ela não fica quieta não Vai no chão Vai no chão, chão Vai no chão, chão Vai no chão, danada Vai no chão, vai Vai no chão, vai Zonjão CDs Vai no chão, chão Vai no chão, chão Vai no chão, chão Isso mulher, isso mulher Vai no chão, chão Vai no chão, chão Quebra tudo, vem Vai no chão, vai Eu falei vai no chão Ê, vai no chão Ela não fica quieta não Ê, vai no chão Vai no chão, chão Quebra tudo, quebra tudo Vai, vai, vai Isso não é nada Vai, vai Vai no chão, chão Quando ela chega no paredão Rebolando, chamando a atenção Ouvindo o som do xerecão Mexendo, descendo até o chão Eu falei, joga pra mim o bumbum Joga pra mim o bumbum Pina pra mim o bumbum Joga pra mim Eu falei, vai no chão Vai no chão Ela não fica quieta não Vai no chão 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 Se tu gosta de putaria, não perde a concentração Vem sadar nesse beat na frente do paredão Senta, senta, senta Zoião CDS Senta, senta, senta Vai, vai, vai E down down down, xereca 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 no chão Down down durch, xereca 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 no chão Down down durch, xereca xereca Quem diria ladrão, quem diria ladrão Antes era Popequinha, agora só Popejão Antes era Popequinha Down down �yrum là Down down Subaru, xereca 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 no chão Down down決, xereca 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 no chão Isso, delícia, vai! Se tu gostar de putaria, não perde a concentração Vem se acaba nesse beat na frente do paredão senta, senta, senta down down down, tureca 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 no chão quem diria ladrão, quem diria ladrão antes era pepequinha agora é só pepecão Antes era Pepequinha, oh, vai Down, down, down Tcheneca, tcheneca, tcheneca no chão Down, down, down Tcheneca, tcheneca, tcheneca no chão Down, down, down Tcheneca, tcheneca, tcheneca no chão Picolé, caseiro, caicó Bora, Gabriel, pai Alô, Ricardo Barco, tamo junto Alô, Davi Eu uso The Story Estouro Que ela brincou com meu coração Fez eu viver um jogo de ilusão Agora não quero saber mais não Chutou o balde, sua amiga buscou Sabe que o pai é mó breque, mó chave Todo tatuado de lupa na base Passei chaveando de nave Ela jogou na minha cara, vou pegar sem dó Pego sua amiga, depois pego tô Pego sua amiga, depois pego tô Se apegou já era Agora fica no preço Pego sua amiga, depois pego tô Pego sua amiga, depois pego tô Se apegou já era Você tá por cima do pai Vai sentar com pressão Vem, fica gostoso e chama o meu Vurgo malvadão Vai, senta, vai no pai Vem, senta com pressão Vem, fica gostoso e chama o teu Vurgo malvadão GD da mídia J.F. da mídia J.F. da M.I.Dia 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 Ela brinqueou com meu coração Fez eu viver um jogo de ilusão Agora eu não quero saber mais não Chutou o balde, sua amiga buscou Sabe que o pai é mó breque, mó chave Todo tatuado de lupa Na base, passei chaveando de nave Ela jogou na minha cara, vou pegar sem dó Pego sua amiga, depois pego tô Pego sua amiga, depois pego tô Se afegou já era, agora fica no preju Pego sua amiga, depois pego tô Pego sua amiga, depois pego tô Se afegou já era, foi Você tá no cima do pai, vem Você tá com pressão, vem Fica gostoso, chama o meu burbu malvadão Vai, senta, vai no pai, vem Você tá com pressão, vem Fica gostoso Chama o teu fogo malvadão Chama o teu fogo malvadão Chama o teu fogo malvadão lá Bora, Alex, com segurança, moral Alô, tá as planeios Cé, Lucas, boquinha, pai Vai, vai, vai Vai, xerecão Quebra tudo, vem Já cansou de apanhar? Bota o bumbum pra defender O coração acabou de apanhar, filha Bota o bumbum pra defender Mostra essa raba elitrizante Fica de quatro quebrava é você Bota o bumbum pra bater, 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 bater Vai Bater, 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 bater Zóião CDs Bater, 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 bater Bater, 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 vai Bater, 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 vai Bater, 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 bater Bota o bumbum pra bater Bota o bumbum pra bater, bota o bumbum pra bater Bota o bumbum pra bater, 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 vai Bater, 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 vai Alô, Iago, Dona Gil, tamo junto, pivete Aham, aham, aham E já cansou de apanhar? Bota o bumbum pra defender O coração acabou de apanhar, filha, bota o bumbum pra defender Bota essa raba elitrizante, fica de quatro que a brava é você Bota o bumbum pra bater, 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 vai Bater, 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 vai Bota o bumbum pra bater Bota o bumbum pra bater Bater, 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 vai Bater, 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 vai Somos carecos, Gix Cé Lucas, passe pouquinho ao pai Pra começar essa brincadeira Você tem que tá preparada Mão no joelhinho, vai Cê tá com a bunda e trava Mão no joelhinho, caralho Cê tá com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai Cê tá com a bunda e trava Trava na pose Chama-lhe o zoom da um close Trava na, trava na pose Zoião CDs Trava na pose Chama-lhe o zoom da um close Trava na pose Chama-lhe o zoom da um close Trava na pose Chama-lhe o zoom da um close Trava na, trava na pose Chama-lhe o zoom da um close Trava na pose Chama-lhe o zoom da um close Chama-lhe o zoom da um close Pra começar essa brincadeira, você tem que tá preparada Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda em trava Mão no joelhinho, caralho, senta com a bunda em trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda em trava Trava na pose, chama-nos um não close 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 Ela me falou que carrei de bebida Que a balada fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de novinha Toma bala, toma no balão da 17 Ela curte as paradas sentando Ela trava dando pose, na sentada sentando Ela trava dando pose, chama-nos um não close Ela me falou que carrei de bebida Que a balada fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de novinha Toma bala, toma no balão da 17 Toma bala, toma no balão da 17 Toma bala, toma no balão da 17 Ela curte as paradas sentando Ela trava dando pose, chama-nos um não close Ela trava dando pose, chama-nos um não close Ela me falou que carrei de bebida Que a balada fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha Que hoje tem 16 aqui, tá cheio de tapinha Alô Luquê Santana, alô Foguetinha W Dubai Esteira Moment of love, dream of love, kiss the cry of rocks a rock Moment of love, dream of love, kiss the cry of rocks a rock Ai que saudade do piseiro, de tomar cachaça De rolar um design, de um som de mala Quando ligo o paredão, bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Ai que saudade do piseiro, de tomar cachaça De rolar um design, de um som de mala Quando ligo o paredão, bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade que eu fico sem Você tá noite novo, eu fico sem Você tá noite novo, eu fico sem Você tá noite novo, eu fico sem Você tá noite novo Alô Chefs, Bule Que moçada Alô, velha desseira A song of love, dream of love, kiss the cry of rocks a rock Vai que saudade do piseiro e do macalhada Se rola um design e o som de mala Quando liga o paredão e bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Vai que saudade do piseiro de tomar cachaça Se rola um design e o som de mala Quando liga o paredão e bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Paredão, 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 foi! É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do para em cima E não me deixou cheio de vontade Eu fico sem, você tá no TNN 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 eu fico O pesadinho tem grau Eu tentei de esquecer Fale com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo é perdo Eu tô perdo, eu tenho fogo Eu tenho um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Fale! Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném Porque tu senta com carinha de neném Vai, japonzinho, vai! E sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném Porque tu senta com carinha de neném Lucas Boquinha Vai! Japãozinho da cachoeira, meu patrão Tamo junto, eu bravo com os paredões Eu tentei de esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto O teu beijo, o teu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, 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 odei E olha onde eu tô de novo Fale! Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném 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 Alô, JP, o Pimba Onde Fortaleza, tamo junto Alô, Placelio Felipe, tamo junto Fala, todo já, galera Chama, xerecão Vai! Oh! Que, 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 que Rá! Célio, Lucas, o Guiabaí Repertório novo Isso! Zói é um CD Se tu não quer com nós, não tem miser No contadinho reserva, mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Você é uma cinderela Mas eu prefiro o coquinho dela É ploc, ploc nela No contadinho reserva 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 Se tu nunca é com nós, não tem miséria Tem um meu contatinho reserva, mulher Você não tem ideia Como é a cidadinha dela, bebê Você é uma cinderela Mas eu prefiro o copinho dela É floc, floc nela No contatinho reserva, é bloc, floc nela No contatinho reserva, é bloc, floc nela No contatinho reserva Alô! Lucas e o repertório, sua música Tamo junto, hein, bai? Ah, tamo junto Alô, Carcadinho, tamo junto Isso, pai, quebra, 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 pai Isso é o Casmoquinha, pai Oi, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu uma saudade de você, bateu uma saudade de você Como a gente sempre assim, eu te ligo e tu liga pra mim Impossível me esquecer O que você sabe fazer? Eu tô querendo lembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo e depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo e depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar Galopa, 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 gal Saudade de você E como a gente sempre assim Eu te ligo e tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Não sei nem subir nem depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Não sei nem subir nem depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa 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 Galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Galopa Galopa, galopa Tchau, tchau. Tchau, tchau.